Hoje eu virei um bebê no Minecraft, na real eu sou o bebê mais bagunceiro do mundo, hehehe E o meu pai vai tentar me impedir? Enfim, já bora deixando o seu gostei e comenta bebê nos comentários para ganhar um coraçãozinho Hehehe, beleza, o papai eu acho que ele tá trabalhando agora, é hora de começar a fazer bagunça Deixa eu ver aqui se ele tá por aqui, deixa eu ver o que ele tá fazendo O que que é isso que ele tá fazendo? Olá garoto Ô papai, bom? Como é que você tá? Tá bom? Ah, tô bem, como é que você tá? Não, tô ótimo aqui, tô ótimo Papai, o que que ele ia atrás ali, ó? O que? Que negócio ali atrás ali, ó? Ali, ai, vai, não! O que? Garoto, volta aqui! Hora de brincar! Hora de brincar, vamos pular aqui, ó Eita, eita, olha esse piano aqui Olha esse piano Vamos lá, coisa aqui Olha, coisa aqui Eita, calma, 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 calma Aí, ó, o que você tá fazendo? Papai chato, meu Deus do céu Que papai... Meu Deus do céu, não! Que papai chato, o que? Fui eu que te coloquei nesse mundo Tá bom, calma aí, me deixa aqui no chão que eu vou voltar ali pro meu cercado, preocupa não É, acho bom Valeu, valeu, papai, é nóis! Não, volta aqui, volta aqui É nóis, é nóis, valeu, valeu! Volta aqui Ai, 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 não, não, é porque... Ai, pai, meu Deus, você empurrou na escada, pai Você empurrou na escada O que que você tá fazendo? Me solta, me solta, olha só Pai Ó, o que que foi? A mãe chegou ali Olha lá, lá, lá da frente A mãe? Olha lá Amor A criança tá muito rebelde Vamos embora daqui Papai, olha na frente, papai Olha na frente O que? O que que foi? Dá uma olhada aqui Não Olha, você não Onze Eu vou dar um tibu aqui na piscina Não vai não Se você não sentar, é perigoso, hein? Ó, pode ser perigoso isso aí, papai Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Calma aí Não vai Ai, 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 não, você prendeu mesmo Sim, meu tio Ah, não, calma aí Eu vou cair antes de você chegar aqui Eu vou cair antes de você chegar Quer ver? Quer ver? Não, não vai Não vai Bora, rapaz Não, 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 não Não, 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 não Não Realmente Realmente Ah, meu Ah, tá bom, tá legal Ai, ai, que isso? Você me bugou na teia aqui? Ó, tudo bem Não, 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 não tem nada, não Fica tranquilo, olha Garoto, você tem que aprender a fazer as coisinhas bonitinhas Olha, senta aqui, ó Tá bom, vou fazer a lição de casa aqui Que tá no meu bolso, não se preocupar não Ai, ai, meu Deus Mas que isso? Você me bugou todo, pai Meu Deus, quebra isso aqui Ai, meu Deus, pronto, obrigado Só me deixa no chão Tá legal Tá, tá certo Ó, meu filho Tem que aprender a respeitar tudo bem, ok? Não, claro, claro Não, que isso? Você me buga Você para de pegar eu aqui no meio das coisas, pai Você me deixa tudo bugado Ai, minha cara Não, não, filho Fica tranquilo Fica tranquilo É que eu vou te levar pro cercado, sabe? Pai, deixa que eu mando atrás de você, pai Pelo amor de Deus Você só me buga só nos coisas aqui Ó, deixa eu só ficar aqui Que eu vou fazer a lição de casa aqui, ó Deixei aqui a lição de casa Eu vou fazer o tipo Eu vou fazer o tipo Não, não, não Não, não Pelo amor de Deus 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 Eu tô passando mal Eu não tô bem Ai, ai, ai Não, moleque Ai, eu tô levando dano Ah Que chato Pode me soltar já Pode me soltar Não, você tá me colocando na água de volta, pai Ô, pai Só me deixa tudo negócio ali na terra Você acha que é mais pegoso do que os blocos Tá legal Vou voltar pro meu cercado aqui agora Preocupa não Vou voltar pro meu cercado aqui agora Rota pra aí, viu? E não sai Não, é que é assim, ó Você tá vendo que o cercado tá muito fraco também Você tinha que forçar e cercar daqui também, né? Olha aqui, ó Que pequenininho Por mim tudo bem Quer ver? Eu saio daqui Ah, duvido eu sair daqui agora? Duvido Então, pai Lembra que eu Eu comi muito brócolis hoje cedo aqui? Dá uma olhada O que que tem? Eita, nós Vamos voar Vamos voar Eita, nós Vamos voar Eita Vou de medo Volta aqui, moleque Sente o cheiro, papai Sente o cheiro Sente o cheiro, papai Vamos ir embora Uhul Volta aqui, ó Adeus Volta aqui Adeus Vem aqui, moleque Eita, nós Só eu voltando Voltando, voltando Voltando, voltando Eita, nós O que é isso aqui? Olha o computador do papai Ah, então se eu pegar isso aqui Quem vai dar o computador do papai? Se eu pegar isso aqui Olha esse computador legal Então se eu pegar esse computador aqui Não, não, não Ele vai ter que estar comigo Eita Não Ai, acabou um pouquinho meus gases aqui Eita, nós Ô, papai Não Calma aí, papai Se eu chegar perto aqui Eu vou jogar esse computador daqui Eu vou jogar o computador daqui Não Não Eu vou jogar Não Olha só Olha só Fica aqui, ó Então Calma aí, calma aí Ai, deu uma dorzinha de barriga Eita Vamos lá Não, não, não Mano Cheguei pra cá Papai, deixa eu ver Vamos dar uma olhadinha aqui Uma coisa só O que que aconteceria Se por acaso Eu pulasse na piscina Ai, ai Meu todo Eita Papai, eu tô levando choque Papai, eu tô levando choque Não, não, não Ai, eu tô levando choque Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai Parece que eu ganhei, papai Ai, papai Foi sem querer Eu já falei aqui Eu não precisava deixar de castigo aqui também Ah, pelo amor de Deus Tem que querer uma ova, moleque Você vai agora aprender Isso sim Desculpa por ter queimado seu computador, papai Perdão Eu não sabia Que maneira que você queimou Semanas de trabalho Desculpa Eu não sabia Desculpa Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Perdão Perdão Ô, meu Deus do céu Desculpa Eu não sabia Como é que eu ia saber Que o seu computador queimava na água Ô, meu Deus Até você queimou na água É verdade Deu bastante aquilo lá Vou contar pra mamãe depois, hein Seu piloto Pera, mas tá bom Agora não tem nem que não sair daqui Vai aprender com seus erros Isso sim Vai nessa Ah, cara Que isso Não tem nem como eu sair daqui nunca mais Sem batata pra você hoje Ai, mó sabe o papai Mó sabe ele Que eu tenho aqui uma picaretinha, rapaz E eu posso cavar aqui por baixo Vamos lá Por baixo Aqui, ó Vamos lá, gente Passando aqui por baixo E vamos disfarçadamente E partir para o outro lado aqui Beleza Vamos subir aqui Opa Joia Conseguimos Escapamos aqui Tá, deixa eu colocar o bloco aqui, ó Pra ele não suspeitar de nada também Pera um segundinho Legal Olha aqui Dá pra gente brincar Tomara que o papai não veja Ô, meu Deus do céu Que beleza Que beleza Tá, o papai me prendeu depois Mas olha só Eu tô na rua Uhul Que coisa legal Você É, é Papai Eu posso explicar Eu posso explicar Ai Corre Dois Corre Três Ai, se esconde Ai, meu Deus do céu Se esconde aqui Se esconde aqui Que negócio que é Se esconde o que Vem aqui Ai, beleza Opa, joia Ai, ai Que negócio que é Ô, papai Foi sem querer Ai, ai, meu Deus Pera aí, papai Você prendeu aqui de novo no bloco Tá legal Calma aí, papai Vamos lá A gente pode conversar aqui agora Tá bom Tá bom Eu entendi aqui Eu acabei saindo sem querer aqui Valeu Olha, tem um parquinho aqui na frente Que legal Tem um parquinho mó legal aqui Que top Eu posso ir lá Parquinho o que? Sai daí que é a construção da empresa Vamos lá Corre, corre, corre Caraca, esse lugar aqui é uma mão pra correr Meu Deus do céu, papai Vem aqui Uhul Toma Eta Calma aí, papai Tá bom, tá bom Ah, que eu te peguei Ai, ai, meu Deus do céu Calma aí, tá bom Eu ando atrás de você Preocupa não Calma aí, calma aí Eu vou andar atrás de você Preocupa não Tá bem devagar, por favor Vai nada que eu sei do seu jeito Tá legal Olha só Tem um tobogã ali, papai Que tobogã, o que? Tá legal Não, não, que legal Eu sempre quis entrar em um tobogã Eu nunca consegui entrar em um tobogã de verdade Olha que coisa Ah, eu já sei O que? Fica paradinho aqui Tô parado, tô parado, pai Tô parado aqui Agora você vai ir de castigo Ali, ó Clica no barco Tem uma batata ali dentro Ai, não, não, não Só que não foi uma boa ideia Ai, tá ligado Vou apertar Pera aí, pera um segundo Deixa eu mais perto aqui Tá perto Tá, tô aqui já Tô aqui Agora você tá de castigo Mas Mas Que castigo que é esse? Que eu posso nadar Valeu Pelo amor de Deus Volta aqui, moleque Eita Tô levando choque, papai Eu tava com um negócio no bolso Aqui Eu tava com o celular no bolso Eu tô com o celular no bolso Você é muito chato Eita Eita Eita, papai Eita Tô levando choque, papai Eita Você nem tem mais água É que tava molhado, entendeu, papai? Você entendeu? Eu tava molhado Tá legal, tá legal Molhado de uma ova Molhado de uma ova Ai, eu tô voltando Calma aí, você jogou Que isso? Desculpa aí, papai Eu tô criando uma barreira Ah, claro Faz uma barreira então, papai Faz uma barreira aí Oi, o que acontece com esse piano aqui, papai? Que legal aqui, ó Esse piano aqui Não Encosta Ai, ele caiu no meu dedo Ai, ai, ai Eita, nóis Calma aí, deixa eu ver como é que faz esse negócio aqui, ó Ai, que piano legal Eu consigo tirar ele Não, bota aqui Que legal, ó Que bacana Que legal Olha Perdão Perdão, perdão Parei, parei Ai, para de ficar Tá me bugando no bloco Ah, tem um buraco ali Opa, o que foi? Não, tem buraco não, papai Aquele negócio ali Apareceu do nada Não sei como aconteceu aquilo Você acredita? Ah, entendi Então você Valeu, papai Eu tô aqui Eu tô aqui Opa Tava voltando já Ai, pai Tá bom, tá bom, tá bom Tava me bugando aqui, pai Tá legal Tá, tudo bem Pode colocar de volta Tá tranquilo Toma aí E me dá essa picareta Que picareta? Picareta Ah Essa daqui Tinha esquecido Agora você está de castigo Eu acho que eu ganhei Caraca, eu perdi, gente Eu perdi aqui Ah, não acredito que eu perdi pra ele aqui Ah, meu Deus do céu Eu vou contar tudo pra mamãe Que ele pegou aqui Tem batata pra você hoje, moleque Eu vou contar pra mamãe Que você me jogou na piscina Com o computador e tudo É isso mesmo Falei mesmo, falei Falei mesmo Tem câmera de segurança Ela vai saber que você se jogou Rapaz do céu Nem eu sabia que tinha câmera de segurança aqui em casa Que negócio que é esse? Tá tecnológico aqui mesmo, hein Rapaz do céu Ai, meu Deus do céu Gente, olha só Se prendemos aqui Estamos presos Mas mesmo assim Curti bastante aqui, gente Se vocês gostaram aqui desse vídeo Onde fomos aqui Um bebê no Minecraft Deixa seu gostei Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder o vídeo E é isso Nunca desista Deu suas batatas, ok? Tchau, tchau